E esse aqui é o transmissor da Zion, o COV-03. Com ele você pode transmitir vídeos em Full HD 30fps, de alta definição e baixa latência para o receptor também da Zion, até uma linha de visão de 100 metros. O transmissor COV-03 é compatível com os estabilizadores WebOS, Crane 3S e Crane 2S. O COV-03 possui uma entrada mini HDMI, que fornece uma entrada Full HD de 60fps e transmite em Full HD 30fps via Wi-Fi. A energia é fornecida pela bateria integrada de 3100 mAh, que é carregada usando uma entrada USB-C, que dura até 3 horas com sua carga total. Existem 4 LEDs na lateral desse produto, que mostra a vida útil restante da bateria. A segunda porta USB atua como uma porta de controle da sua câmera, e junto com ele você vai levar alguns cabos para a câmera Sony, Canon, Panasonic, que estão inclusos nesse pacote. Você também pode monitorar o vídeo usando o Android ou o iOS, um aplicativo da Zion Play. Suas duas antenas podem ser giradas para obter o melhor sinal sem fim. A unidade do transmissor pode ser fixada em um gimbal, rig ou tripé, por meio da sua placa de montagem, que é incluída com 4 parafusos M2.5 ou usando a sapata que vem incluída nele. Se você quer levar mais alguns outros produtos da Zion, eu vou deixar listado aqui embaixo para você, como o motor de foco, como outros transmissores e receptores também da Zion. E aí, gostou desse produto? Quer levar para sua casa? Clica no link aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e até a próxima.